Quando você sorriu, o sorriso da nossa dinâmica Não, o sorriso do solto Quando você sorriu, o sorriso da nossa dinâmica Não, o sorriso do solto Eu sinto um susto Jesus de amor se abrindo sozinho Eu sinto um susto De surgir Se abrindo sozinho Eu sinto um susto Se abrindo sozinho Eu Eu conheço um susto Se você me ama Por que você não se concentra Se concentra Aquela que não lembra da música antiga Essa ninguém sabe, quero ver o que é isso Mas se concentra, não é? Se concentra Foi bem, não é? Se não for assim, se não descausam Ou se não descausam do bem na mente